Esse é o peixe. Vamos aprender a falar peixe. Pei-chi, peixe, peixe. A palavra peixe tem duas sílabas. Uma, duas. E tem cinco letras. Uma, duas, três, quatro, cinco. Os peixes são animais que vivem na água. Eles podem ser encontrados em água doce ou salgada. Os peixes são animais que apresentam diferentes formatos e cores. Alguns peixes são bem grandes, outros são bem pequenos. Vamos falar três vezes a palavra peixe? Peixe, peixe, peixe. Muito bom! Aprendemos a falar a palavra peixe. Novamente, vamos repetir? Peixe. Muito bom! Parabéns! Parabéns!